As Conamalhas aqui com vocês, ofertas de menino numeração 4 ao 8 ou 4 ao 10, dependendo da marca, tá? Nossos endereços Rua Maria Marcolina número 75, que é essa grandona aqui do vídeo, pra vocês verem quanta variedade a gente tem, a gente vai mostrar algumas coisas aqui no vídeo. E Rua Saião Lobato, que é a Rua do Azelo, bem pertinho ali do Largo da Concórdia, todas as duas vendem atacada e varejo, os preços do vídeo são de varejo, válido pras lojas Brás, tá bom? Se você quiser comprar pelo WhatsApp, é só entrar em contato, a gente vende a partir de uma peça no varejo, você pode comprar e a gente envia pra todo o Brasil. Começando aqui, ó, Brandli do 4 ao 10 por R$ 47, olha que conjunto show de bola. Olha aqui, mais outro aqui, Fachini 4 ao 10 também por R$ 55, com zíper e capuz, super bacana. Outra opção Brandli, vamos ver o preço, R$ 56, também tem zíper e capuz, tá bom? Aquele moletom bem quentinho, forradinho, R$ 57, também bem bonito, listrado, com detalhe, tem zíper e capuz. Aqui, Alacazu, R$ 49, olha que vermelho bonito, numeração 4 ao 8. Outra opção agora da Kili, por R$ 68, tá bom? Bem interativo pras crianças, olha que bacana, tem detalhe aqui, detalhe do olho também que mexe. Vamos mostrar aqui outro da Elian, por R$ 53, olha que bonito, vou mostrar a estampa que eu não consegui mostrar direito, ó. Olha que linda a estampa. Outra opção Kili aqui pra vocês, por R$ 55, olha que lindo, dos carros, bem bacana. Também do 4 ao 8, agora 4 ao 10 de novo, Fachini por R$ 61, olha que lindo, tem capuz, tá bom? Mais um com capuz aqui, Marlan, esse é bem bacana, eu acho tão lindo esse conjunto, R$ 64, tem capuz, zíper e bolsos, tá bom? Olha que lindo, mais um Kili aqui, esse verdinho, pra variar um pouco nas cores, por R$ 63, maioria deles com zíper e capuz. Esse daqui, Zig Zag, só o moletom com punha, tá bom? R$ 68, olha aqui a calça de moletom, também uma calça super boa. E tem detalhezinho aqui, ó, pra criança brincar, bem bacana, tá bom? Outra opção, Marlan, por R$ 62, eu gosto de dar zoom às vezes no preço, porque vou saber que eu não estou mentindo, que é preço bom mesmo aqui nas tonas, tá bom? Ó, mais uma peça de super qualidade, Malve, por R$ 76, esse daqui tem zíper, não tem capuz, pra aqueles que não gostam muito do capuz, tá bom? Outra opção, Brandly, R$ 79,90, esse daqui, 4 ao 10, tem punho aqui na calça, tem muita gente que gosta, e a gente tá recebendo mais calça de moletom com punho que tinha esgotado. Então, se você tava esperando, vem pra loja, essa semana já vai estar liberado pra vocês, tá? Malve Kids, por R$ 75, olha que lindo, pra aqueles que gostam de videogame, bem bacana. Também tem punho aqui na calça, mais um aqui, Alacazoo por R$ 82, também com punho, essa coleção tá vindo bastante peças com punho, e olha que tem um detalhe na lateral da calça também, super bacana. Aí, Homem-Aranha, pra aqueles que são fãs do Homem-Aranha, R$ 86, olha que linda a manga aqui, toda em relevo. Olha, a escrita, a estampa super bonita, e a calça de moletom combinando. Mais uma opção aqui, faquine do 4 ao 10, R$ 76, vamos mostrar a calça, com a calça de moletom.